Neste ano, olha só, de janeiro até o final de setembro, dia 30, ontem, quando fecharam o balanço aí desses nove meses, foram só, olha só, cerca de 16 toneladas só de maconha apreendidas pelos policiais do COD aí em diversas operações. O Tenente Wellington vai dar mais detalhes pra gente. São 285 veículos furtados ou roubados que foram recuperados pelo Comando de Operações Divisos e 16 toneladas, mais de 16 toneladas de maconha apreendidas também nessas operações. Só de maconha, Tenente? 16 toneladas até aqui durante o ano? Exatamente. Pasta base de cocaína, e a cocaína propriamente dita pura, gira em torno de 2 toneladas também, de janeiro a setembro. Esses resultados apresentados aí pelo Comando de Operações Divisos pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Tenente Wellington, geralmente há atenção especial do COD, claro, em todas as fronteiras do Estado, mas pra questão, por exemplo, da maconha, geralmente isso vem por rotas e entra dentro do Estado por onde? A incidência criminal do transporte, do tráfico da maconha, vem pela região sudoeste do Estado de Goiás, ali divisa de Goiás com o Mato Grosso do Sul. Essas são as rotas. E às vezes adentra o Estado, adentra, chega a capital, e por outras vezes eles desviam pelo Mato Grosso ou por Minas Gerais. Agora, a pasta base e a cocaína já vêm da região, com a divisa de Goiás com o Mato Grosso. O Mato Grosso faz fronteira com a Bolívia. Então a cocaína vem dessa região. O Mato Grosso faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul.